A coisa que eu mais falo que envolve desbloqueio de Nintendo Switch É que dá pra rodar o Android nele E de fato, véi, isso é uma coisa espetacular, cara Não tem nenhum outro console portátil que rode Android Ainda por cima tão bem quanto o Nintendo Switch roda Uma coisa que eu lembro, que eu sempre procurava na época que eu tinha o PS Vita Era se dava pra rodar o Android nele E hoje em dia eu percebo que com o hardware do Vita É impossível portar uma versão do Android pra aquilo ali Que rodasse de forma satisfatória Mesmo porque a arquitetura do processador dele não permite isso, né? Sem contar a questão da frequência, sabe? O processador do Vita é bem limitado pela própria Sony E isso me mata de raiva até hoje, cara Eu lembro que eu fiquei hypado demais pra pegar o Vita na época que ele lançou E infelizmente ele não foi o que ele deveria de ser Mas enfim, galera, eu tô aqui rodando Android no Switch Jogando Free Fire, todo no Ultra E dá pra gente jogar vários outros jogos aqui no Android no Switch também Mas antes da gente continuar esse diálogo, galera Ritual padrão, beleza? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada Que tá rolando por aqui Inclusive, pessoal, me segue lá no Twitter Que eu vou começar a postar umas porcaria lá também Inclusive também no Instagram Bom, controles mapeados no Free Fire Não encontrei ninguém pra dar tiro até agora Às vezes acontece do programa vulgar e tava a tela, tá ligado? E eu tava também com o Call of Duty Mobile aberto no plano de fundo Olha pra vocês verem que doideira O Call of Duty Mobile tá rodando na qualidade baixa Porque simplesmente não aparece a configuração aqui pra mim, tá ligado? Mas o jogo tá rodando muito bem É interessante poder utilizar isso aqui com mapeamento de controle Porque certas coisas ficam mais fáceis de se fazer Eu tô falando certas Porque o controle, por causa do mapeamento do programa É um pouco impreciso, sabe? Cadê o doideão pra dar a tira ali? Se você quiser dar um tiro na cabeça, por exemplo Você não vai conseguir com muita facilidade Porque ou a mira vai passar demais Ou ela não vai chegar lá Cadê o safado? Vou acertar o 6 segundos de peru Ó Cadê? Minha, nossa senhora Batei E sabe o que é mais interessante ainda, galera? A possibilidade de você jogar com outro controle Que não seja o Joy-Con Porque o Joy-Con, ele só conecta via Bluetooth Ou seja, nem na dock ele fica conectado E uma dúvida que eu tenho em relação a isso É se rodando o Android, o Joy-Con carrega Porque ele só funciona via Bluetooth Ele não funciona nativamente conectado na dock Isso é interessante Porque permite que a gente possa utilizar Um controle ípega O aplicativo mapeia o controle automaticamente Assim que ele conecta no Android Então, agora temos três controles conectados E dá pra jogar remotamente com Joy-Con, sabe? Sem problema nenhum Deixa eu matar esses dois aqui Vai ficar assim não Ó Ó o teu dente bolando ali Caramba, velho Esse cara é bote, não tem condição não E também dá pra jogar com ípega Porque o mapeamento age como se os dois controles fossem um só E isso abre portas para a possibilidade da dock, galera Ou seja, vamos jogar isso na televisão, meus jovens Deixa eu puxar esse videogame pra cá Colocar os Joy-Cons E... dock! E olha que legal, gente Tô jogando aqui um Call of Duty Mobile Na televisão, velho Sem delay nenhum de controle Zero balinha Dá pra fazer isso com outros jogos também Já que é um Nintendo Switch e tá rodando Android, né? Mas, jovens, o que mais dá pra fazer com o console rodando Android? Por exemplo, meus jovens Eu tenho um PlayStation 4 Vocês já devem imaginar o que eu vou fazer aqui Já tá com os controles mapeados Tudo certinho, velho Sem problema nenhum Vamos lá, sem bugar, meu jovem Olha que bacana Temos um GTA V rodando no Nintendo Switch Eu não sei por que, diabos O analógico direito Fica dando esse bug, velho Mas é uma coisa que vai incomodar sim Então, não vamos fingir que esse erro não existe dessa vez Olha que legal, velho Tô jogando GTA V no Nintendo Switch, cara E às vezes É um pouco complicado jogar via streaming Porque a gente tem punch delay E isso prejudica um pouco Quando se trata de jogos que você precisa de uma ação rápida Aqui tá dando a dela brincar um pouquinho, sabe? Mas se eu tiver jogando na missão E eu precisar de atirar em várias pessoas ao mesmo tempo Esquece, mano Não dá É impossível Eu só acho um absurdo declarado aqui na Google Play Falar que o Netflix não é compatível com o meu dispositivo, velho Mas é uma coisa que a gente facilmente pode resolver Baixando e instalando um APK Olha que maravilha Eu infelizmente não tenho uma conta no Netflix pra testar isso aqui Mas essa possibilidade aqui Traz outra possibilidade de você poder transformar o seu Nintendo Switch em uma TV Box Uma TV Box potente Não é essas bostas que vende por aí não Agora vem aquela pulguinha atrás da orelha Já que isso aqui não é oficial Tem algumas coisas que não vão funcionar perfeitamente A primeira coisa delas é o carregamento da bateria Por mais que você deixe o carregador conectado ou o videogame na dock Não vai aparecer que ele tá carregando Não vai identificar aqui Mas ele vai carregar, entendeu? Não vai aparecer o choquinho Não vai falar que tá carregando Mas ele vai tá carregando sim É... O Joy-Con fica conectado via Bluetooth Mesmo quando ele está É... Encaixado no console E quando você coloca o console em modo descanso O Joy-Con não desliga Agora, se você desligar o Bluetooth do console Ele vai desligar automaticamente Sem problema algum Porém, fica o questionamento Será que ele carrega Conectado ao console Rodando o Android Eu não tenho ideia Então eu vou fazer o seguinte Eu vou desligar isso aqui E ligar o console Na ROM original Aqui tá dizendo que o Joy-Con tá totalmente carregado E isso conclui que No Android O Joy-Con carrega sim Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Instalar o Android no Switch é muito simples Dependendo do alcance desse vídeo aqui Eu vou fazer o tutorial certinho dele Passo a passo, beleza? Ritual padrão galera Deixa o like, se inscreve Ativa o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aqui Seja membro velho E ajude apoiando o canal Pra gente trazer mais conteúdo legal Interessante Inclusive fazer review daqueles consoles japonês Que o pessoal gosta pra caramba E segue lá no Instagram E no Twitter Tá tudo aí aparecendo na telinha pra vocês E um abração, beleza? Tchau, vamos juntos então sempre E até a próxima Valeu!